Olá, meu nome é Alain Eduardo e sou educador do projeto Educando com Música e Cidadania. Hoje vamos falar sobre a evolução do nosso projeto. Foram esses instrumentos utilizados no início do nosso projeto. Estes são os instrumentos utilizados nos dias de hoje no nosso projeto. Música Música Com o passar dos anos, o projeto teve uma grande evolução instrumentária que tenham gostado desta aula. Até a próxima! Música